O que é que eu quero chegar aí? É, tudo isso é. Oi, vai que sai, vai que sai. Vai que eu quero chegar aí, parceiro. Oi. Pô. Aí, eu não tenho que chá para as mãos, é que assim. É, é. Eu não tenho que chegar lá agora. 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 Eu não tenho que chegar lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?